Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e nesse vídeo vamos conversar sobre o Dropset. Possibilidades de prescrição do Dropset para você colocar em prática aí com os seus alunos, beleza? Então eu vou passar aqui sobre a teoria do Dropset e mostrar para você como que você pode conduzir esse método de acordo com a ciência e também, claro, fazendo algumas adaptações, inclusive para o nível de prática do seu aluno, tranquilo? Então vamos lá, olha só. O que é o Dropset? Vamos começar pela essência do método. Vamos começar pelo conceito. Você entendendo o conceito fica tudo mais simples de entender, tá certo? Vamos lá. O Dropset, ele é um método que visa executar um número X, olha só, X de repetições. Isso significa dizer que pode ser qualquer número de repetições. A literatura sugere que o Dropset seja executado em torno de 6 a 20. Isso não significa dizer que você não possa executar Dropset com repetições diferentes de 6 a 20, como por exemplo, menos de 6 ou mais de 20. Entretanto, 6 a 20 é uma boa margem de repetições para você trabalhar. Então já começa por aí. X de repetições. Em sequência, vai haver uma redução da intensidade. Então depois disso aqui, depois que o seu aluno executar esse X de repetições, com o mínimo de intervalo possível, ou seja, o suficiente para que exista uma redução da intensidade. E aqui a intensidade, estamos falando, obviamente, do peso do exercício. Então a redução vai acontecer pelo peso do exercício. Sempre vai ter essa redução? Sempre. Sempre vai ter essa redução porque é padrão do método. Quanto que vai ser essa redução? Em torno de 20 a 40%, que também é uma boa margem para se trabalhar a redução da intensidade dentro do método Dropset. Existem artigos científicos que fez a sua investigação com uma redução de 10%. Entretanto, 10% é uma redução bem pequena e você precisa ver se o aluno tem condições de continuar a execução com uma redução de 10%. Ou seja, após essa execução de um número X de repetições, vai haver uma redução da intensidade e o aluno vai executar uma nova sequência de repetições. Tudo isso sem intervalo. Tudo isso direto. Nova sequência de repetições. Essa nova sequência de repetições, ela pode ser um número determinado que você já escolheu para o seu aluno ou ela pode ser com falha. Então, tudo depende. O Dropset é um dos métodos mais interessantes que nós temos porque justamente você pode trabalhar um número de repetições pequeno, um número de repetições pouco maior. Você pode trabalhar com falha ou sem falha muscular, que também é bastante interessante. Então, você pode fazer essas duas estratégias ou até mesmo combinar essas duas estratégias dentro do próprio método. De forma clássica falando, o Dropset é da seguinte forma. Vamos supor, você prescreveu um número de repetições. 10. Tranquilo? 10 repetições para fazer em um determinado exercício. Sem falha muscular. 10 repetições. E vamos imaginar que essas 10 repetições, vou colocar aqui, 10 repetições, tenham sido executadas com 50 kg. Ok? 50 kg. Bom, após o final dessas 10 repetições, vai ter que ter uma diminuição da intensidade do exercício, do peso. Quanto? De 20% a 40%. Está aqui. De 20% a 40%. Então, se eu pensar matematicamente falando, 20% de 50% dá 10 kg. 40% de 50% vai dar 20 kg. Então, eu tenho que reduzir para 40 kg até 30 kg, que vai ficar entre 20 e 40%. Se eu reduzir 20%, eu vou reduzir 10 kg. Se eu reduzir 40%, eu vou reduzir 20 kg. Então, você precisa também organizar muito bem isso. Mas vamos supor que seja 20%. Está certo? 20%. Se você escolher 20%, o aluno vai executar uma nova sequência de repetições. Vamos supor, até a falha. E essa falha, ela vai acontecer com quantos kg? E essa falha, ela vai acontecer com 40 kg. E aí, o aluno vai executar o máximo de repetições possíveis. Essa é a estratégia clássica da literatura. Foi assim que o Drop Set surgiu. Só porque, ao longo do tempo, a gente conseguiu encontrar estratégias para que outros níveis de aluno possam fazer o exercício, outros níveis de treinamento, porque aqui tem falha. Se tem falha, é mais indicado para indivíduos avançados. Então, nós podemos fazer, por exemplo, diversas adaptações, não só para o nível de treinamento, mas também para melhor organizar o volume de treino. Exemplo, vamos supor agora que você quer que o seu aluno faça 30 repetições em Drop Set. Tudo bem? Então, vamos trabalhar com esse número, que é bem bacana. 30 repetições em Drop Set. Uma estratégia bem interessante é você trabalhar com esse volume fechado, mas você tem ainda mais três possibilidades. Com o aumento do número de repetições ao longo da sequência de repetições no Drop, com o volume estabilizado ou com o decréscimo de repetições. Como assim, Moacir? Assim, vamos supor que você pediu para o aluno fazer 10 repetições. Tudo bem? Essas 10 repetições, ela vai acontecer com um peso X, certo? Porque depende do exercício. Mas vou colocar aqui para você. Vamos supor que essas 10 repetições tenha sido com 50 quilos, tá bom? Imagine o exercício que você quiser. 10 repetições, 50 quilos. Então, o aluno está fazendo lá um exercício com, por exemplo, remada baixa. Está fazendo remada baixa, contraindo, estendendo, contraindo, estendendo. Acabou as 10 repetições? Acabou? Acabou. Mas, com o mínimo de intervalo possível, ou seja, o suficiente para trocar de peso, você vai lá e reduz esse peso em 20%. Tudo bem? 20%. E pede para o aluno fazer mais 10 repetições. Essas 10 repetições, agora, elas não vão ser mais com 50 quilos. Elas vão ser com menos 20%. Ou seja, agora, aqui, vai ser com 40 quilogramas. Lembra que eu comentei com você que 50 quilogramas menos 20% é 10 quilos, né? Então, 10 quilos menos 10 quilos vai dar 40 quilogramas. Fechou? Porque 20% é um quinto. Um quinto de 50 é 10. 10 vezes 5, 50. Ok. Então, o aluno está fazendo, agora, 10 repetições com 40 quilogramas. Tudo bem? Acabou essas 10 repetições. O que você vai fazer, então? Uma nova redução do peso. Beleza? E essa redução de peso, ela vai ser 25%. 25%. Pode ser 25%? Pode. Pode ser 25%. Porque 20% a 40% é o que a literatura sugere. 25% é um quarto de 40. Então, você vai pegar 40 e dividir por 4. Quanto que é 25% de 40? São 10 quilos também. Então, agora, essas 10 repetições aqui vai acontecer. Ó, 10 repetições vai acontecer com 30 quilogramas. Veja. 10 repetições com 50. Executou todas as repetições. Terminou? Reduz o peso. O intervalo é só para tirar peso. Tirou o peso, quanto? 20% a 40%. Optei em 20. Mais 10 repetições com 40 quilogramas. Terminou? Reduz de novo. Entre 20% e 40%. Eu escolhi 25. Tirou 25, que são 10 quilogramas de 40, 30 quilogramas. Fechou? Fechou. Então, aqui, eu tenho um drop set. Olha só que interessante. Cumprindo as 30 repetições onde eu mantive 10 repetições sempre na execução. Isso nós chamamos de volume estabilizado. Porque foi sempre 10 ao longo dessa sequência. Tudo isso aqui, tudo isso aqui é uma série. Tudo isso aqui é uma série. Por que é uma série? Porque não teve intervalo. Era como se o seu aluno tivesse feito 30 repetições. Mas eu fui dropando. Eu fui caindo o peso para o aluno suportar essas 30 repetições. Por que isso é bacana? Porque você pode trabalhar com um peso mais alto no começo. E assim, fazendo reduções gradativas ao longo da execução. E sabe o que é interessante? Porque assim, você vai ter que trabalhar com a matemática. Porque 25% de 50, por exemplo, se você pegar 50 e dividir por 4, dá para dividir por 4? Dá. Mas dá 12,5. Se você pegar 50 e diminuir 12,5, aqui vai dar 38,5. Existe algum aparelho com 38,5 quilos? Então até isso a matemática está incluída. Não tem como fugir. Aqui também vale a mesma premissa. A mesma premissa. Por isso é muito importante você também estudar isso para fazer os devidos ajustes do peso ao longo da execução. Beleza? Então aqui é uma forma de você fazer o drop set. Uma outra possibilidade bem legal também de fazer o drop set, vou usar até uma cara de outra cor, ó. É você trabalhar com essas 30 repetições, mas você faz o decréscimo também das repetições juntamente com o peso. Exemplo. Você coloca aqui 12 repetições. E essas 12 repetições com 50 quilogramas. Eu vou usar o mesmo peso, a mesma unidade de peso para ficar mais fácil para você entender. 50 quilogramas, 12 repetições. Terminou? Terminou. Reduz o peso? Reduz. De quanto? De 20 a 40%. Aqui eu vou escolher 20%. Ok? Ok. Só porque agora o meu aluno não vai fazer o mesmo número de repetições. Ele vai fazer 10 repetições. Está vendo que o número de repetições caiu? Com quanto de peso? Com 40. 40 quilogramas. Está aqui. Show de bola. Acabou essas 10 repetições? Veja. Está caindo o número de repetições e o peso também. Tranquilo. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos fazer mais uma batida. Diminuiu o peso. Enquanto? 25%. Para fechar aqui, 8 repetições com 30 quilos. Repare o seguinte. É a mesma quantidade de repetições. São 30 reps. A mesma quantidade. Só porque agora eu fiz o decréscimo. Veja. O decréscimo do número de repetições. Então, foi caindo o peso, que é padrão do método. O peso foi caindo, que é padrão do método. Mas, também caiu o número de repetições. Esse tipo de estratégia é bem bacana para indivíduos intermediários. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que você vai tirando o peso, você vai tirando repetição. Para ele conseguir sustentar o trabalho. Para que o seu aluno ou aluna consiga executar isso tranquilamente. Para dar capacidade do aluno executar as tarefas a serem realizadas. Que, nesse caso aqui, são 30 repetições. Que é volume. Beleza? Show de bola, né? Então, essa também é uma outra estratégia bem bacana de você fazer drop set. Outra possibilidade de você fazer drop set é o seguinte. O contrário. Ao invés de você fazer 12, 10 e 8, você vai fazer 8, 10, 12. Vou escrever aqui para você. Ao invés de começar com 12, vamos começar com 8 repetições. Essas 8 repetições com 50 quilos. Ok? Vou deixar esse peso aí para a gente ficar show de bola ninja nisso aqui. Então, são as mesmas 30 repetições. Só porque agora eu vou aumentar o volume ao longo da execução. Tirou peso. Olha lá. 20%. Vou manter para a matemática bater. Agora, o meu aluno vai fazer 10 repetições. E essas 10 repetições vai ser com 40 quilogramas. Fechou? E aí, eu vou reduzir novamente. Quanto? 25% para bater a matemática, para ficar certinho, para ficar bem correto, como a gente vem fazendo. E aí, o nosso aluno vai fazer 12 repetições. Consegue compreender aqui que é o contrário do exemplo acima? Bem tranquilo, né? 8, 10, 12. Então, faz 8, tira peso, faz 10, tira peso, faz 12. São as mesmas 30 repetições, só porque executadas de forma progressiva no volume. Ou seja, progressiva no número de repetições. Mas repare que o peso é o mesmo aqui. Então, essa estratégia é bem bacana para você executar com indivíduos mais avançados. Essas três formas aqui são bem interessantes para você trabalhar com volume fechado. O que isso significa? Que você pré-determinou esse volume. 30 repetições. Tem que ser 30, Moacir? Não, não tem que ser 30. Pode ser qualquer número de repetições. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui 36, trabalhando 12, 12, 12. Poderia colocar 24 repetições, que é bem bacana também. 8, 8, 8. Principalmente para indivíduos que têm ainda uma dificuldade de resistência na aeróbia lática. Então, você tira um pouquinho de volume no drop set. Enfim, você vai organizando conforme o nível do seu aluno e o perfil do seu aluno. E com isso, você consegue adequar o drop set da melhor maneira possível. Então, essas três possibilidades é mais adequado quando você quer fazer volume fechado. É claro que você também pode abrir a possibilidade de volume trabalhando com falha. Então, se você atende muitas pessoas ao mesmo tempo, o drop set com volume fechado é mais indicado. Por quê? Porque você vai lá, instrui o seu aluno e diz, ó, seguinte, você vai fazer 30 repetições. Porém, você vai fazer 30 repetições em drop set. Ok? Você vai fazer 10 repetições. Tira peso, faz mais 10. Tira peso, faz mais 10. Aí o aluno vai perguntar para você, tá, professor, professora, quanto de peso eu tiro? Ah, tira duas plaquinhas. Geralmente a gente usa duas plaquinhas porque fica dentro do que a gente quer. Geralmente fica dentro do 20% a 40% que a gente pede duas plaquinhas. Mesmo que seja 5, mesmo que seja 10 quilos. Então, é uma boa estratégia. Tá, mas se ficar um pouquinho fora, tudo bem, tranquilo. Tranquilo. Para atender uma alta demanda, já vale. O mais importante é instruir o nosso aluno a entender isso aqui. Se você é personal e está trabalhando diretamente com o seu aluno, ou, por exemplo, em dupla ou trio, que você consegue atender poucas pessoas, aí, claro, dá para a gente cuidar um pouco mais. O mais importante é entender a filosofia do método. Isso é o mais importante. Se você é personal e trabalha com um aluno avançado e quer trabalhar aqui com falha, aí é claro que você tem que estar junto com o seu aluno. Por que você tem que estar junto com o seu aluno? Por causa do volume de treino. Porque eu só vou saber a quantidade de repetições depois que acabar. Exemplo. Vou pegar uma outra caneta aqui. Vamos supor que você pediu para o seu aluno executar um número X de repetições. Vou colocar 10 de novo, ok? 10 repetições. E essas 10 repetições, elas vão ser novamente com 50 kg. 10 repetições, 50 kg. Depois, você vai pedir para o aluno reduzir o peso, 20%. E essa redução de 20% vai fazer com que o aluno faça uma nova execução. E aí, você vai pedir que seja com falha. Falha com quanto? Com 40 kg. 10 repetições, 50 kg. Fechou 10? Tira 20% de peso. Para bater a continha. Vamos usar o mesmo exemplo. Deu 20%, tá? Agora vai executar até a falha. A questão aqui é que eu não sei quantas repetições o aluno vai fazer. Quantas repetições? Eu não sei. Então, a gente chama isso de volume aberto. Pode ser que ele consiga fazer mais 12, mais 13, mais 14, mais 15. Eu não sei. Você pode parar aqui, se você quiser, né? Ou seja, e na essência do método, 10 repetições, tira, falha e fechou. Essa é a essência do método. Tem que ser sempre 10, Moacir? Não, não tem que ser sempre 10. Lembra? X de repetições. Então, poderia ser aqui com 12. Poderia ser aqui com 8. Eu escolhi 10. Tudo bem. Vamos supor que o aluno tenha feito aqui, vou colocar aqui 15 repetições. Ok? Tenha feito 15 repetições. Eu não sei. Eu só pedi para o meu aluno executar até a falha. Depois, você estendeu mais um pouco. Reduziu o peso. Vamos supor 25% para bater a continha. E esses 25% falha novamente. Falha com quanto? Com 30. Ó, lá no finalzinho do quadro. 30 kg. Só porque eu não sei quantas repetições o aluno vai fazer. Vamos imaginar que o meu aluno tenha feito aqui mais 8 repetições. Aí sim eu vou contar depois. Eu vou contar 10 mais 15 mais 8. Nesse exemplo hipotético, 10 mais 15 mais 8 vai dar um total de 33 repetições. Ok? Então, essa estratégia de drop set que é para avançados, porque tem falha, você só vai conseguir interpretar o volume, né? Calcular o volume depois que o aluno termina o método. Então, a minha sugestão é você começar trabalhando com o drop set volume fechado. E depois você vai abrindo esse volume de treino para os seus alunos. Se você trabalha com muitas pessoas, mesmo com alunos avançados, o volume fechado é mais interessante. Se você trabalha com muitas pessoas e eventualmente você consegue cuidar de um aluno ou outro, principalmente de avançados, até em alguns momentos você pode fazer isso com falha, cuidando do seu aluno. Ou, se é um aluno que tem alta consciência corporal, você pode perguntar depois quantas repetições ele conseguiu executar após a redução de peso com falha muscular. Se você é personal trainer, qualquer uma dessas estratégias é interessante, porque você tem o cuidado com o seu aluno e está o tempo todo com ele ou com ela. Beleza? Então, aqui estão possibilidades de você fazer o drop set. Existem outras, é claro, né? Na verdade, você pode partir dessas para poder organizar e raciocinar outras possibilidades. Como, por exemplo, você já pode fazer o drop set todo com falha. Aqui já começa com falha, executa com falha, depois tira peso, faz falha, depois tira peso novamente, falha novamente. E aí você vai contar todas as repetições ao longo dessa batida de repetições, dessa dropada que aconteceu. E isso depende muito do nível de treinamento do seu aluno. Outra coisa importante é que você precisa conhecer o seu aluno, porque se você erra no peso, você vai errar nas repetições. Lembra do princípio da interdependência, volume e intensidade. Se você não conhece o seu aluno e coloca aqui, por exemplo, 70 quilos, ele faz 4, 5 repetições. É isso que você quer? Se for isso, tudo bem. Se não for isso, está errado. Vamos supor que você coloque 40 quilos e aqui ele faça 15 repetições. Se é isso que você quer, tudo bem. Se não é isso, arruma. Vamos supor que você coloque 30, ele faça 30 repetições com 30 quilos. Fugiu, né? Fugiu bastante. Então você precisa acertar o método. O método de treinamento existe uma premissa. Existe uma filosofia e uma sequência metodológica. Você precisa seguir isso. Porque se não, você está fazendo por fazer e não respeitando o método. O fato é que o Dropset é um método maravilhoso que permite algumas possibilidades de prescrição e você pode adequar essas possibilidades de acordo com o nível de treinamento. Use sabiamente esse método. Eu tenho certeza absoluta que é sim um método muito interessante para desenvolver a resistência na aeróbia lática. E claro que isso tem vínculo com a hipertrofia. Por quê? Porque a hipertrofia é o conjunto de força, resistência e coordenação motora. Então se você trabalha elevando essas capacidades motoras, força, resistência e coordenação, claro, você está interferindo direta ou indiretamente nos aspectos hipertróficos. Ou seja, no aumento da massa muscular. Beleza? Então profissional, espero que você tenha gostado dessa aula aqui e coloque em prática com os seus alunos. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até mais. Tchau.